ilustres amigos do canal tudo bem Disney ou Beto Carreiro para onde vai o dólar para que você possa então compreender melhor para onde deve direcionar os seus investimentos este vídeo aqui não é um vídeo de indicação de absolutamente nada é apenas uma visão de como o mercado está interpretando então essa subida essa valorização do dólar nesses primeiros meses do ano de 2021 no dia que eu gravo esse vídeo dia 6 de março de 2021 eu vou apresentar para vocês de uma forma bem mais didática do que costumeiramente algumas pessoas trazem a visão a respeito do dólar mas volto dizer é uma visão minha particular com base em informações do mercado se você tem interesse por informações de financeiras econômicas e também como proteger a privacidade dos seus dados eu já te convido inscreva-se no nosso canal basta clicar em inscrever-se ative o sininho de notificação para você receber todos os vídeos que são produzidos por nós todos os links das matérias que são apresentadas você vai poder visualizar na descrição do vídeo sem enrolação vamos direto à primeira notícia dólar vai à máxima desde novembro e emenda terceira semana de ganhos com exterior e fiscal atenção se você não gosta do tema dólar é bom que você entenda o mínimo esse vídeo não vai durar dez minutos para que você saiba o tanto que ele interfere na sua vida principalmente na inflação que você tem visto aí assustadoramente e principalmente também na área de alimentos nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais no final do vídeo a notícia diz assim dólar fechou na máxima em quatro meses ante o real aproximando-se de 5,70 e engatando a terceira semana consecutiva de valorização vai gravando esses pontos importantes com investidores replicando os ganhos da moeda no exterior e ainda no aguardo das próximas votações da PEC emergencial vamos falar também um pouquinho sobre isso e como você consultar essas informações o patamar é o mais alto desde 3 de novembro passado veja meus amigos estamos falando então dos últimos seis meses praticamente na semana a cotação apreciou 1,45% o dólar se fortaleceu 5,77% nas três últimas semanas na mais longa série de ganhos desde o período de quatro semanas de outubro do ano passado a tônica agora vamos começar então falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui no brasil preste bastante atenção e se liga aí se você gosta desse tipo de assunto ó já lança logo o like aí para nós e divulgue essas informações para os seus amigos a tônica dessa sexta-feira foi dada pelos dados de emprego nos estados unidos que superaram em muito as expectativas de fevereiro indicando força na recuperação dos estados unidos e aumento o apelo para investimentos no país em que pese vocês que acompanham aí ver o presidente do fed o pau dizer que não que não é bem isso não que o desemprego ainda vai durar muito e aí tem enfraquecido um pouco com isso os rendimentos dos treasuries foram as novas máximas em um ano e o dólar ganhou terreno frente a quase todos os seus principais rivais vamos mostrar isso de forma gráfica o índice do dólar contra uma cesta de moedas subiu 0,33 é o xy se você não conhece e aqui eu quero terminar o índice do dólar entre moedas de países ricos que caiu 6,8 por cento no ano passado então veja o dólar frente as demais moedas internacionais e estamos falando de em estamos falando também de euro e de outras principais moedas aí a libra também neste ano subiu então 2,2 por cento neste ano e 3,1 por cento desde a mínima de janeiro esse é o cenário internacional na frente doméstica os rumos de curto prazo para o câmbio continuarão a ser ditados pela notícia fiscal noticiário fiscal depois da aprovação da PEC emergencial do senado nesta semana o texto passará para o crivo da câmara na próxima semana então veja meus amigos no mercado interno que está acontecendo o que está sendo a principal influência é o risco então do ambiente fiscal nós tivemos aí discussões com relação a fura o teto ou não fura o teto parece que não vai ter furo do teto então eu quero começar falando para você aqui e indicar para você já de cara esse site o brasilianista que lançou uma matéria interessantíssima de uma pessoa super respeitosa no mercado Murilo de Aragão se você não conhece Murilo de Aragão é o chefe da equipe da Arco Advice que tem um canal no youtube sensacional sensacional mesmo para que você então acompanhe as notícias da política porque a política influencia diretamente na economia e aqui o Murilo de Aragão traz então uma informação importante a aprovação da PEC emergencial respeitando a integridade é apenas uma batalha na guerra travada pelo povo brasileiro a questão fiscal permanece relevante com o futuro do debate e o andamento das reformas mas outras vem em curso e aqui ele já dizia então que a principal preocupação dele não é realmente com a PEC porque como diz o texto anterior no senado depois da aprovação da PEC emergencial no senado o texto passará para a CRIVA na semana então Arco Advice já tinha dito que não haveria então rompimento do teto ou seja nós não teríamos então gastos fora desse teto o que é muito importante para o para que mantenha aí a responsabilidade fiscal e aí então o Murilo Aragão continua então o texto dele aqui vou voltar para esse texto para que ele diga então que qual é a principal preocupação dele é principalmente com aspectos relacionados à vacinação interna no Brasil ou seja enquanto nós não tivermos uma vacinação muito grande nós podemos ficar aí dependentes economicamente ou seja eu abre eu fecha e por aí vai mas tem um ponto muito importante no campo econômico as respostas foram parciais e de alguma maneira não houve tragédia maior o auxílio emergencial foi essencial mas não se traçou um programa estruturado de retomada de crescimento econômico da magnitude que situações com pandemia exigem veja a informação do analista então é que não houve então algo estruturado não há saída de crises profundas sem esforço organizado todos sabem que as crises também significam oportunidades e aqui ele traz novas informações e encerra esse parágrafo dizendo o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade ou seja nós era oportunidade de mudanças mais significativas que permitissem o Brasil crescer então mas o dólar está indo para que lugar qual é a relação então então a primeira informação é o ambiente fiscal no Brasil é fundamental para o impacto no dela no dólar se houver então sinalização pela câmara dos deputados que possa ter aí um avanço no sentido de furar o teto a mudança do que foi aprovado no senado nós poderemos ter significativas alterações aí subidas o dólar mas o dólar historicamente está se comportando como se você acha que o dólar está caro é bom que você olhe para trás o histórico do dólar essa matéria aqui da CNN na qual abri com título desse vídeo você pode verificar então o dólar quanto que estava o dólar há alguns anos atrás então você tem a cotação aqui 2016 3,25 opa depois em 2017 foi para 3,31 e veja que o dólar não tem caído mesmo com o novo governo ou seja o dólar tem se fortalecido ou numa outra visão o real tem se enfraquecido historicamente isso pode ser ver revertido sim meus amigos pode mas o que nós temos a análise gráfica e as informações são que a tendência é uma tendência de alta e aí eu quero mostrar para você aqui então uma análise gráfica rapidamente do dólar esse aqui é o gráfico então do dólar em relação ao real no prazo mensal eu vou colocar primeiro o prazo diário porque eu acho que facilita para que você possa entender o movimento de curto prazo esse aqui é um canal que eu tracei aqui desde o dia 14 de dezembro veja que esse canal vem sendo respeitado ou seja os preços não variam nem para cima e nem para baixo dele desde essa data que ele foi traçado e aqui você verifica classicamente que nós temos uma linha de tendência de alta ou seja o dólar está subindo então nós saímos aqui de um valor mínimo aproximado de cinco reais estamos chegamos a bater em cinco e setenta quase cinco setenta e sete fechamos aqui a cinco meia sete sempre respeitando esse canal mas como você pode ver aqui essa linha tracejada uma linha de tendência de alta muito claramente em relação ao real repare que essa linha ela já chegou a bater aqui a cinco e oitenta e depois ela foi reagindo seus dólar foi se desvalorizando perante o real se nós olharmos um prazo maior um prazo por exemplo mensal você volta para aquele grafo que eu estava mostrando para vocês e aqui nós temos então uma tendência de alta desde janeiro de 2020 vocês podem verificar que o dólar vem subindo e aqui ele deu uma parada se nós podemos usar aqui nós temos um segundo canal um canal mais de longo prazo veja que nesse canal aqui é que o dólar está se comportando em outras palavras cinco e oitenta é aqui uma importante é um importante ponto para que vocês possam observar se o dólar vai continuar subindo ou não vejam que esse canal de médio prazo é importantíssimo para que você possa observar então esse movimento ele ainda não chegou então nessa resistência de cinco e oitenta mas já bateu uma vez e voltou e veja então que o canal tem uma tendência de alta então esse é o mercado brasileiro o dólar em relação ao real e o que tem acontecido então o dólar em relação a outras moedas se você não conhece essa plataforma essa plataforma é a trade envio uma plataforma gratuita que você mesmo pode se cadastrar e verificar esses dados aqui na plataforma trade envio eu trago então o deixe zipson o deixe zipson então é a comparação do dólar em relação a uma cesta de moedas tem o euro tem em tem libra enfim diversas moedas importantes e aqui o que a gente pode verificar que quando nós tivemos então aqui o auge do creche econômico lá em março de 2020 o dólar perdeu o valor rapidamente depois ele recuperou e aí ele veio caindo desde então desde março de 2020 veja que a a valorização do dólar em relação ao deixe zipson não existiu ou seja ele foi desvalorizando acentuadamente e veio aqui por essa linha de tendência de baixa que ela foi rompida mais mais recentemente aqui ó mais ou menos aqui nessa data de fevereiro e aí o deixe zipson começou a subir isso dá para nós verificarmos graficamente essa tendência de alta que nós temos então da valorização do dólar em relação às principais moedas se nós colocarmos aqui também o gráfico de um mês a gente vai poder verificar umas informações complementares e com mais clareza essa tendência que foi rompida e aí nós podemos verificar também que nós tínhamos aqui um suporte nessa região aqui de 89 pontos veja que ele respeitou esse histórico de 89 pontos veja que esse histórico ele já vinha de alguns momentos anteriores de anos anteriores inclusive foi respeitado e agora também então no mercado internacional nós podemos ter então uma valorização do dólar nesse período de tempo e aqui por fim eu quero trazer então algumas informações além dessas do histórico do dólar o impacto dos juros no Brasil aqui nós temos a informação de alguns especialistas dizendo então primeiro eu quero trazer aqui da fundação Getúlio Vargas estamos falando de uma pequena subida da Selic ou seja a possibilidade que já está sendo aventada de que na próxima reunião no dia 14 de março da Selic aumentar o mercado já está valorizando aí algo em torno de meio por cento ou seja Selic sairia de 2 a 2,5 estamos falando de uma pequena subida da Selic que não vai mudar muito o mercado de câmbio mas sim sinalizar que o Banco Central está entendendo o que está acontecendo na ponta do lápis o efeito não será tão grande a ponto de reverter a situação traduzindo em miúdos meus amigos devemos ter sim um aumento da taxa Selic mas segundo a visão de Emerson Marçal da FGV isso não deve se traduzir no curto prazo realmente no efeito substancial para o dólar aqui outro investidor Juliana Inhaes traz o título filme queimado junto a investidores nossa perspectiva de sair da crise é muito ruim porque imunizamos devagar a população veja que é uma informação muito relevante e que de certa forma coaduna com a do Murilo Alagrão uma preocupação muito grande então com a questão da pandemia e a imunização da população e a situação já não era boa antes da pandemia como temos problemas que não foram contornados durante 2020 e que provavelmente não serão este ano o que acontece é que os investidores olham para o Brasil e acham que o mercado não é tão sólido e aqui eu quero trazer então mais uma informação para você aqui desse site Gringolândia Blogspot muito interessante que é elaborado aqui pelo Renato toda semana ele traz informações então sobre como que o mercado financeiro os investidores 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 internacionais estão se posicionando em relação ao Brasil então veja com relação ao Ibovespa nós temos um um fluxo aqui claramente vendedor do investidor estrangeiro essas informações ele atualiza semanalmente te aconselho a ter um canal no YouTube também se você tem interesse inscreva-se mas o que eu quero mostrar é isso o mercado futuro contrato de dólares o que os investidores estrangeiros estão pensando veja que eles estão comprados aqui no contrato futuro ou seja no curto prazo eles estão apostando também numa alta a respeito da moeda americana então veja que essa informação ela está mais ou menos de acordo com essa informação aqui da Juliana do INSPER quero trazer mais uma a informação aqui de Fernando Consorte o Brasil é uma vitrine precisamos pensar em quão bonita ela está para atrair investidores isso faz com que o TAM com que a taxa de câmbio varie meus amigos uma das grandes críticas do dólar é a nossa variação diária se nós colocarmos aqueles grafos que eu apresentei para vocês a variação diária o investidor fica assustado com a volatilidade ou a variação do dólar aqui no Brasil e isso é muito preocupante por fim quero trazer a última informação que é essa para o dólar realmente ceder só depois de resolvermos a questão fiscal fiscal brasileira é a informação novamente de Emerson Marçal da FGV então vejam que a questão fiscal está no radar dos investidores e isso tem deixado eles um pouco receosos com relação ao Brasil mas o que que tem a ver então o dólar com relação à nossa inflação e aí eu trago aqui alguns gráficos aqui do IGPM no portal da FGV para que você entenda o impacto a respeito da moeda americana do dólar na nossa economia e esse gráfico aqui é muito interessante para que você entenda um pouco essa aqui é a variação do IGPM o índice geral de preços do mercado o IGPM tem subido assustadoramente passando de 25% e esse link vai estar na descrição do vídeo e veja que o que tem puxado realmente o IGPM é sempre o IPA veja como que ele acompanha a subida ou a descida do IGPM e o IPA é o índice de preço amplo índice de preços ao produtor amplo ou seja é a inflação na cadeia produtora quando a cadeia produtora tem inflação ou seja quando está subindo isso de uma forma ou de outra vai acabar sendo passado para o consumidor ou seja para o IPCA e aí eu e você temos visto aumentos substanciais principalmente nos gêneros alimentícios então quando o dólar sobe a cadeia produtora então precisa aumentar os seus custos e os custos continuam sendo repassados e veja que parece que no curto prazo nós não temos ainda uma sinalização de uma queda forte em relação a isso os dados de fevereiro devem estar saindo na próxima semana então eu vou deixar aqui também o portal da FGV para que você mesmo possa consultar e aí é Disney ou Beto Carreiro? agora é você que decide avalie veja de que forma você interpreta esses dados consulte você mesmo tire suas próprias conclusões desejo sempre que você esteja na presença de Deus que você aproveite o seu tempo com a sua família e fique de olho no dólar porque ele influencia diretamente a sua vida e a inflação um abraço e até o nosso próximo vídeo